O Beijo Quem porventura não sabe a loucura de uma traição Não vê que a malvada fraqueza destrói a pureza de um coração Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão O beijo é o maior desejo de um romance a iniciar O beijo é que irradia amor e simpatia de um sonho real Quem beija sempre porventura não sabe a loucura de uma traição Não vê que a malvada fraqueza destrói a pureza de um coração Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão O beijo é o maior desejo de um romance a iniciar O beijo é que irradia amor e simpatia de um sonho real Quem beija sempre porventura não sabe a loucura de uma traição Não vê que a malvada fraqueza destrói a pureza de um coração Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão Quem beija com sinceridade conserva a saudade e também a paixão